A classe rural e a classe operária Ansiosas esperam a reforma agrária Sabendo que ela dará solução Para a situação que está precária Saindo o projeto do chão brasileiro E cada coluna o planta e sua área Seguindo a miséria, ninguém viveria E a produção já aumentaria 500% até na pecuária Esta grande crise que há tempo surgiu Maltrata o colono ferido em seu brilho Dentro de um país rico e altaneiro Morre brasileiro de fome e de frio Em nossa Manchester, rica em imóveis Milhões de automóveis já se produziu Enquanto o coitado do pobre operário Vive na miséria ganhando salário Que sobe depois que tudo subiu O nosso plantador que vive do chão Não tem a metade de sua produção Porque a semente que ele semeia Tem que ser a meia com o seu patrão O nosso colono vive no dilema E o seu problema não tem solução Porque a classe rica que vive folgada Acha que a reforma se for assinada Estará ferindo a Constituição A grande esperança o povo conduz Pedindo a Jesus pela oração Pra guiar o pobre por onde ele cria E para a família não voltar o pão Que ele não deixe o capitalismo Levar ao abismo a nossa nação A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o Picasso não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de tostão A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o Picasso não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de tostão